Essa árvore aqui é uma árvore sagrada. Curiosidades sobre o Ximenawa, o cordão sagrado do Shinto. Tradicionalmente o Ximenawa era feito de câniamo. E se você sabe o que é câniamo, é desse câniamo mesmo que eu tô falando. E se você não sabe, bom, busque conhecimento. Só que desde a proibição da cannabis em 1948, hoje em dia ela é feita de palha de arroz. Essa daqui é bem antiga, eu não sei se ela é feita de câniamo ou de palha. O que vocês acham? Elas podem variar de tamanho e de grossura e geralmente são utilizadas para demarcar locais sagrados. Ou então em alguns situais Shinto. Um Ximenawa possui um simbolismo muito parecido com o do Tori. Que é esse portal japonês. Por causa disso eles são frequentemente colocados juntos. Ambos servem para demarcar locais sagrados. Essas cordas também são utilizadas para amarrar um Yurishiro. Que são objetos considerados como atrativos para os deuses. Como se tivesse o poder de atrair uma divindade. Se uma divindade começar a habitar um Yurishiro, ela é chamada de Goshintai. Frequentemente encontramos junto com o Ximenawa esses papeizinhos dobrados. Chamados de Shide. E esse Shide também é utilizado para demarcar espaços sagrados. Quando eles amarram vários desses e fazem uma espécie de chacoalho. E eles chamam esse chacoalho de Onussa ou então de Taima. Que é utilizado para fazer rituais de purificação do Shinto. E esse termo Onussa ou então Taima. Na verdade eles são termos antigos para se referir ao Kanyama. Sim, é a mesma planta. E o Kanyama sempre foi uma planta sagrada para o Shinto. A proibição dessa planta foi uma imposição dos Estados Unidos. Depois da reedição do Japão. Se não me engano foi no Kodik. Em que diz que a Materasso brigou com seu irmão Susanoo. E se escondeu dentro de uma caverna. E ela por ser a deusa do sol. Deixou o mundo inteiro na escuridão. E quando os outros deuses conseguiram convencer a Materasso de sair de lá. Um deles amarrou uma corda na entrada da caverna. Para que a Materasso nunca mais entrasse na caverna. E essa corda é o Shimenawa. O chacoalho que eu mencionei mais cedo para vocês. Para fazer o Harai. Que é o ritual de purificação do Shinto. É isso daqui. Shimenawa. O Shide. E o Onussa. Agora eu queria saber o que é isso daqui. Eu não sei o nome de japonês. Obrigado por assistir mais um vídeo de How You Kill.